Aí o Cris agora, ele tá preparando o fundo pra fazer o Fusca, né? Aí ele vai fazer com o fundo colorido, tipo um abstrato, né Cris? E com as cores que a gente tem aqui. E se isso fosse um abstrato, já tá ficando bonito? Já tá ficando bonito. Olha isso daqui. Vai, Cricri. E parece que ele quase surgiu a região por mesmo. Sim. Agora o Cris tá finalizando o fundo, né? Tá ficando muito bacana. Agora, ele tá muito preciso. Aí ele vai dar uma espatulada, né Cris? Preciso? Nas beiradinhas. Só pra não ficar muito grosso, né? Nossa, é isso daqui. Tá ficando muito bacana. Tá ficando muito bacana. Tá ficando muito bacana.